Bom dia professora, meu nome é Danilo Monteiro. Do ponto de vista da mídia, a gente percebe que a inclusão ainda é insatisfatória, porque quando a gente vai perceber a presença, por exemplo, de um intérprete para o surdo ou a presença de uma audiodescrição, e aí eu falo da grande mídia, a gente percebe que é muito pontual, muito específica. De que forma essas empresas televisivas, ou o rádio, ou a imprensa escrita podem ampliar e fazer com que o deficiente, a pessoa com deficiência, se sinta incluída? Danilo, essa questão da mídia que você levanta é muito importante. Eu acho que vocês têm uma grande ferramenta na mão de vocês. Vocês são responsáveis pela veiculação de informações. Então, por que não dar maior visibilidade à causa, aos recursos, às possibilidades, encarando as pessoas com deficiência, não como o coitadinho, que não tem, mas sim realçando as habilidades que eles possuem, certo? Eu enfoco muito nisso. Se eu vou colocar uma criança à frente do computador, eu preciso olhar o que ela tem e não o que ela não tem. Todo dia ela ouve de um profissional, às vezes até em casa, o que ela não tem, as barreiras. Ela está consciente das suas barreiras. A gente precisa identificar nessas pessoas as suas qualidades, suas habilidades, o que é que ela pode promover. E essas qualidades são inúmeras, certo? E eu acho que a visibilidade dessas pessoas deve ser uma das apostas, né? E isso a gente tem visto acontecer. Eu tenho a experiência de estar agora mais ligada na parte de Libras, né? E tenho visto que essa realidade está sendo maior. Não sei se vocês observam no contexto acadêmico, mas eu percebo que várias instituições particulares estão promovendo cursos de Libras para os alunos, certo? Por quê? Vamos analisar direitinho, certo? Primeiro, por força de lei. Há uma lei que foi aprovada, a Lei dos Surdos, que diz que é obrigado aos cursos do ensino superior terem curso de Libras. Ele é obrigado aos cursos de Pedagogia e de Fono e é opcional para os outros cursos, certo? Então, essa lei foi aprovada e agora, em 2016, há realmente a cobrança se isso está sendo efetivo. Então, eu faço parte, eu sou professora do ensino superior de escolas particulares, faculdades particulares, e eu percebo que há, sim, a oferta desses cursos por parte da instituição para alunos, funcionários, professores. Então, isso é muito positivo. E eu vejo o quanto é positivo como esse aluno está recebendo essa oferta. Eu vejo alunos interessados, motivados. Então, a gente está vivenciando uma verdadeira inclusão, né? Porque se eu consigo falar em Libras, me comunicar em Libras, eu estou quebrando barreiras, né? Não só no meu ambiente acadêmico, mas na sociedade como um todo. Então, eu estou vendo isso de uma forma muito positiva. E os alunos gostam, se interessam, interagem. Então, eu acho que esse é um dos caminhos, né? Para a gente tentar fazer com que essa questão da pessoa com deficiência seja o mais natural possível. Se eu não sei como é que eu vou me importar à frente a um cego, que tal perguntar? Que tal procurar saber? O que é que eu devo fazer? Muitas vezes o preconceito surge por causa do desconhecimento, certo? Eu acredito que muita gente não sabe como fazer e fica numa posição mais de se guardar. Não é porque é uma situação nova, é algo que eu desconheço. Então, a partir do momento que a gente fala, que a gente convive, que a gente socializa, a gente vai conseguir incluir melhor. Tchau, tchau.